A irmã da minha pai, Silvio Amador, se não é que a gente está tendo muito bom a São José da Lega, aí dividiu as irmãs, né? Aí estamos aqui para representar a nossa igreja, para representar o convite. Deus, glória a Deus, e a minha vida, e o Espírito de Deus, e a sua noite. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Banda, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Canta, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Canta, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Canta, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta. A mão de como a Banda, e a Canta, e a Canta. A Canta. A Canta. A Canta.